Morre um dos maiores cantores e compositores do Brasil É mais uma trágica notícia que acaba de chegar Ele era muito novo e foi ao encontro de Papai do Céu É mais uma lenda da música que vamos chorar Enquanto isso, chega também notícia sobre a dupla Chitãozinho e Chororó Saibam o que aconteceu dessa vez Você não vai acreditar Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos Aí de baixo, como sempre, eu vou deixar o link do meu Instagram Do meus outros dois canais e também do meu videoclipe novo Se você ainda não viu, já chegou a 72 mil visualizações Em praticamente uma semana, né gente? Um pouco mais de uma semana que eu lancei aqui no canal Graças a Deus e graças a vocês também, né? Está todo mundo gostando, vendo, comentando, compartilhando Isso me deixa muito feliz Bem, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Ajuda aí o Ronaldão a chegar aos 500 mil inscritos Meio milhão família, estamos próximos realmente E é graças ao amor que vocês têm pelo Ronaldo, né? Estão aí sempre compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook Enfim, vocês são maravilhosas meninas e meninos Gente, que loucura isso, hein? Ontem nós tivemos a notícia da morte do MC Kevin Hoje também sai uma notícia de outro cantor também Muito queridíssimo por todos nós Não só grande cantor, mas também um dos maiores compositores Que o Brasil já teve Também vou trazer pra vocês notícias sobre Chitãozinho e Chororó É isso mesmo A dupla mais querida do Brasil É, eu considero eles os maiores cantores da música sertaneja, gente Zezé de Camargo Essas outras duplas aí Pra mim realmente, é, já fizeram, né? Já tiveram o seu tempo Mas Chitãozinho e Chororó são os que realmente continuam aí, né? E sendo queridos, né? E o que é mais importante Sem escândalos em suas vidas Vamos então, meninas e meninos A essas duas notícias Infelizmente nós estamos, né? Todos realmente de passagem aqui nessa terra Quem não gostaria de viver a vida toda, né? Com saúde, ao lado da família Vendo os netos crescerem, os bisnetos, os tataranetos Imagina só, gente Seria maravilhoso realmente, né? É claro que muitas dessas pessoas, né? Muitos de nós conseguem realmente viver os 80, 90, 100 anos E existem alguns segredos Algumas coisas que podem ser feitas Pra que a sua vida seja prolongada, né? Não fumar, não beber O mínimo possível de açúcar na sua vida O mínimo possível de sal na sua vida Isso tudo são coisas às vezes simples Que a gente não leva muito em conta Mas que faz uma diferença enorme No prolongamento dos seus anos aqui na terra O Ronaldo, graças a Deus, não fuma, não bebe É açúcar que a gente gosta, né? Mas eu tento o máximo evitar Porque realmente o açúcar é o grande causador Da maioria das mortes que nós vemos aí, né? Diabetes Obesidade Enfim, o açúcar quando ele entra no seu organismo Ele está alimentando talvez um câncer Que estava dormindo ali Tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona, tá gente? Se vocês não acreditam Busque aí no YouTube mesmo Vídeos que falam sobre saúde e o açúcar Vocês vão ficar horrorizadas, tá? Bem, gente Vamos então direto ao assunto Vou falar pra vocês quem é o cantor Que infelizmente foi ao encontro de Papai do Céu E daqui a pouquinho eu conto pra vocês O que está acontecendo agora com Chitãozinho e Chororó Cantor e compositor Arlindo Paixão O mongol morre no Rio, vítima de corona Artista de 64 anos Estava entubado no hospital da Fiocruz E morreu essa semana Ele era parceiro e amigo de infância De Oswaldo Montenegro Quem não se lembra do Oswaldo Montenegro, né gente? Dá licença Com quem escreveu letras como Agonia E sempre não é todo o dia Entre outras composições O cantor e compositor Arlindo Paixão Conhecido no meio artístico como mongol Morreu infelizmente essa semana O artista de 64 anos A gente estava internado por causa do corona Ele foi entubado no hospital da Fundação Oswaldo Cruz Ele era parceiro e amigo de infância de Oswaldo Montenegro E escreveu com o cantor letras como Agonia Sempre não é todo o dia E a vida quis assim A família informou que vai esperar o filho do artista Que mora em Berlim Chegar ao Brasil para a cerimônia de cremação Uma mensagem na rede social de Oswaldo Montenegro Diz que os dois eram amigos desde os 8 anos de idade Mongol se foi Oswaldo não tem como falar Perdeu o menino com quem sonhou a vida Desde os 8 anos de idade Não tem nem o que dizer Nem como dizer nada Oswaldo está em silêncio Eu vou deixar uma foto deles aqui Do Oswaldo Nascimento E o colega dele Que infelizmente foi ao encontro de Papai do Céu Uma foto antiga Uma foto antiga deles É muito triste É muito triste a gente ver uma pessoa tão querida Tão querido Eu vou deixar uma foto dele mais recente aqui Para vocês conhecerem E olha o que mais diz o texto De que os fãs e os amigos A família está muito triste Pelo acontecido Em que ele era muito novo 64 anos E realmente é Uma pessoa de 64 anos É uma pessoa que sonha ainda em viver Pelo menos mais uns 30, 40 anos É algo inexplicável Que Deus conforte a família e os fãs Agora vamos mudar o assunto Vamos falar sobre Chitãozinho e Chororó Que lança um novo single Pássaros Pássaros fala da liberdade de estar ao lado Da pessoa que se ama E já está disponível nas plataformas digitais O novo single Pássaros Da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó Já está disponível nas plataformas digitais A música fala da liberdade de estar junto Da pessoa que se ama E o desejo de criar asas E explorar o mundo lado a lado A faixa foi apresentada ao público No último domingo Durante a apresentação da dupla Em um programa de televisão O lançamento tem a composição assinada Por Chororó, Tony e Kleber E faz parte da ação Carioque Do Chororó Em que os fãs puderam Fazer duetos online Com o artista cantando a canção inédita O fã vencedor do melhor dueto Teve o nome anunciado no Instagram De Chororó Que também fez o arranjo Ao lado de Cláudio, Paladine E do Filho Júnior É uma canção especial Que... Campos com amigos Com o objetivo de tocar corações Colocamos sentimento em cada detalhe E espero que o público possa senti-los Afirmou Chororó na nota Bem, Chitãozinho e Chororó, né gente Símbolo da música sertaneja A dupla tem mais de meio século De carreira musical São 37 álbuns inéditos 10 DVDs Mais de 40 milhões de discos vendidos E 4 prêmios Grammy O primeiro disco Galopeira Foi lançado em 1970 Mas a carreira decolou Mesmo com 60 dias apaixonado Lançado 8 anos depois Que rendeu o primeiro disco de ouro Da dupla Evidências Se Deus me ouvisse Fogão de lenha No Rancho Fundo Brincar de Ser Feliz Páginas de Amigos E Alô São alguns dos clássicos De Chitãozinho e Chororó Que marcaram a época E eu posso falar com vocês Que eu gosto de tudo Que realmente canta Chitãozinho e Chororó Por quê? Porque eu comecei no rádio Lá pros anos No início dos anos 90 E o que mais fazia sucesso Na época Era Chitãozinho e Chororó Toquei música de Chitãozinho e Chororó Muitos anos no rádio Onde eu trabalhei Lá no interior de Minas E sou super fã E sempre vou ser fã Principalmente por serem pessoas Que você não ouve escândalos Como outros famosos Da música sertaneja fazem Deixa aí nos comentários Meninas e meninos Chitãozinho e Chororó Também é a sua dupla Sertaneja preferida Comente aí E sobre a morte Desse cantor aí Amigo do Oswaldo Montenegro Que triste, né? Misericórdia 64 anos Amo vocês, suas lindas Até daqui a pouquinho No próximo vídeo